Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 25 da revista mensal do Homem-Aranha que traz o arco A Queda de Párquia. Bom, o seguinte, a fase do escritor Danzlores, que é a fase longa do Homem-Aranha, ela vai chegando ao fim aqui no Brasil. E aqui, nessa edição, começa a devolução do Homem-Aranha para um status quo é parecido com o que existia antes do Danzlores começar essa fase. Na verdade, com status quo é parecido com o que havia antes da fase Homem-Aranha superior, que não foi o começo da fase do Slott, mas é a fase que o Dr. Octopus domina o corpo do Homem-Aranha e funda uma empresa multinacional. Então, começa a devolução do Homem-Aranha com status quo, parecido com o que a gente já conhece normalmente do personagem. Esse é um movimento comum na Marvel. As coisas devem aparentar mudar enquanto continuam as mesmas. Isso inclusive era um conselho do próprio Stan Lee. As coisas mudam, mas continuam as mesmas para que os personagens permaneçam icônicos. E para que eles sejam acessíveis cada vez mais às novas gerações. Se o Danzlores for mudando demais, na cabeça do Stan Lee, se ele mudaria, ele ficaria hermético porque a gente estivesse chegando naquele momento. É claro que algumas mudanças permanentes acontecem. Por exemplo, Homem-Aranha não é mais um adolescente que era lá da fase do Stan Lee e do Steve Ditko. Mas é comum que os roteiristas disfaçam grande parte das grandes mudanças que fizeram quando eles saem do título e disfaçam essas mudanças. Isso é muito comum. É claro que eu estou falando de fases mais longas. Pensei, por exemplo, no Bendy, nos Vingadores. Ele mudou, ele, por exemplo, trouxe de volta à vida personagens que ele havia matado. E agora o Slott rearruma a casa para a sua saída. Então, quando termina uma fase, aqui serve um balanço. Ele devolve o personagem a status quo, mas é claro que alguma coisa fica. O Slott, acredito eu, vai ficar bastante coisa. Mas o que nós temos aqui? O Peter Parker, na última fase, na última etapa da fase do Danzlores, ele era dono de uma multinacional. Como eu falei, foi construída pelo Dr. Octopus. Lá na fase do Homem-Aranha Superior, também a gente teve o Slott. Durante a saga Império Secreto, a saga na qual o Capitão América, ele tomou posse da Hidra. Perdão, o Capitão América era um agente da Hidra, tomou controle dos Estados Unidos. O Peter Parker, ele se desfez da sua empresa. Ele destruiu a empresa para que ela não fosse tomada pelo Dr. Octopus e colocada a serviço da Hidra. Inclusive, eu fiz um vídeo nesse canal, num canal sobre esse arco. Bom, e nessa edição aqui, o que nós vemos são as consequências. Nós vemos o que acontece após essa destruição da empresa. Então, começam a haver processos trabalhistas, o mundo odiando o Peter Parker, o achando irresponsável, ele pobre novamente. Há aqui um novo relacionamento e um novo emprego no Clarinho Diário. Enfim, o que nós vemos, inclusive eu mencionei isso no arco sobre a destruição da empresa, eu falei que aqui nós temos o começo do fim, mas na verdade a empresa caiu, ruiu nessa história ligada à Império Secreto. Mas o que nós temos aqui é um tema recorrente no Aranha, que é o tema dos custos da responsabilidade. Eu mencionei isso aqui no canal. E esse tema, ele está no Aranha desde a fase do Estão Líder Estilo Dítico. E, ao meu ver, o Slott trabalha esse tema muito bem. Do ponto de vista narrativo, esse é um arco direto. Ele tem só três edições, e as três estão nessa revista. Nós temos aqui os números 789, 790 e 791 de Amazing Spider-Man. O arco é bem simples. É como se o Slott quisesse mostrar a nova situação em poucas pinceladas. E os desenhos são do competente Stuart Immonen. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dos desenhos. Esse aqui está aqui os desenhos. Deixa eu mostrar um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui uma parte onde aparece o Aranha. Estão mostrando só uma parte aqui legal. É uma festa aqui. Mas é isso, né? Então são desenhos do... Vou dar um spoiler aqui agora. São desenhos do Stuart Immonen. Mas o que mais eu posso dizer? Tem que dar um pequeno spoiler. Nesse arco aqui, o Aranha, ele começa a trabalhar... O novo emprego dele, do Peter Parker, é coordenar o suplemento de ciências do Clarim Diário. É esse que é o novo trabalho dele. E eu falo isso por quê? Porque na última história do arco, há um recurso à coincidência que é de roteirista preguiçoso, né? Não é digno do Slott para mim. O que acontece? A primeira matéria feita pelo Peter Parker vai ser fruto de uma coincidência feita pela equipe do Peter Parker, né? A namorada do Peter, ela trabalha em uma empresa tecnológica e ela descola para o Peter uma visita para a sua equipe nessa empresa. Bom, a namorada trabalha em uma empresa tecnológica. Ela arruma uma visita. Bom, eles chegam lá e por um deslize, o Peter desconfia que há algo errado, vai lá à noite investigar e há um crime grave sendo ligado àquela empresa. Ou seja, tudo dá muito certo, tudo dá muito orquestrado. Se fosse um arco mais longo, passava. Mas, assim, estando de uma recha de 20 páginas apenas, fica muito, assim, crasso, né? Fica muito óbvio esse recurso à coincidência. De todo modo, é um arco legal. E é bem legal ver que o Zlot, mesmo em sua saída do título, ele não deixa de inserir coadjuvantes. A equipe de repórteres do Peter tem potencial. E uma coisa, né? Assim, quando eu estava mostrando aqui os desenhos, eu falei assim, deixa eu mostrar, tem uma que tem o Aranha, né? Mas, e tive que passar várias páginas, porque é uma edição mais realmente focada no Peter Parker, nele voltando ao seu cotidiano, mais do que no Aranha. E ainda assim, é uma revista dinâmica, bem legal, divertida de ler, né? Vale dizer também que ao final dessa edição há uma história, né? Parte de um ar do arco do Chips Darsk, da mensal dele, que é a Sensacional Homem-Aranha, eu acho que é esse o nome, né? Não, do Espetacular Spider-Man. Há uma história dessa mensal. Eu não comentei porque ela está no meio de... Essa história está no meio de um arco, não fazia muito sentido e o objetivo era comentar a queda de Parker. Bom, resta agora é esperar aí, então, pelas últimas edições do Slot. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu gosto do escritor, eu curti essa fase. Ao meu ver, vai deixar uma certa saudade, mas que venha o Nick Spencer e que faça um baita trabalho. Na mensal dele, os dados que ele já está fazendo. Bom, é isso. Paro por aqui. Peço teu joinha, se você não é inscrito no canal. Digo que eu tenho Instagram, se quiser dar uma olhada lá também. Nick Stere dos Quadrinhos. Tem a página do Facebook, está aqui o link na descrição. É isso. Um abração e até o próximo vídeo.